Eis o ganho positivo nesta batalha em que estive-se, europeus e africanos, combatentes sem espetáculo e sem alianças, orgulhosamente sós. O que é isso? E o risco é alto Se some misture Will do or die Stand gun in hand When a gun is locked From a bomb or end To live the rock of the wall Three young men In a Russian truck With a little M10 Send them running to the huts The few young men The few who dare To battle in hell Mercy near Strength and muscle and jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL